Música Mais uma mãe, sofrimento, lágrimas no olhar Pelo filho que se foi, não vai mais voltar Pelo filho que se foi, não vai mais voltar Nunca morra a esperança em te encontrar Mais uma mãe, sofrimento, lágrimas no olhar Pelo filho que se foi, não vai mais voltar Pelo filho que se foi, não vai mais voltar Nunca morra a esperança em te encontrar Nunca morra a esperança Saudade dos amigos, dos tempos de criança Michael, Bruno, Alex, Gustavo, Enel, Wendel Dia de finados Recordações pelas letras de filosofia Aonde o verso era composto do que cê queria Alegria não chora, sofrimentos e velas É triste relembrar quem partiu dessa terra Recordações só ficam na minha memória Nós pivetão na quadra jogando bola Pula o muro da escola, já pensando em ser bandido Patrão, tráfico de droga Mais uma mãe, sofrimento, lágrimas no olhar Pelo filho que se foi, não vai mais voltar Pelo filho que se foi, não vai mais voltar Nunca morra a esperança em te encontrar Mais uma mãe, sofrimento, lágrimas no olhar Pelo filho que se foi, não vai mais voltar Pelo filho que se foi, não vai mais voltar Nunca morra a esperança em te encontrar Mais uma mãe que chora, seu filho foi embora Lembrança do crime que nunca sai da memória Quantos parceiro que se foi, para nunca mais voltar O crime levou, assassinou, sua mãe que vai chorar A revolta toma conta da quebrada Pistola, granada, matraca, rajada Onde o medo trouxe o ódio e se tornou desgraça Cresceu no crime, no crime não admite falha Tirou teio na quebrada, começa a confusão Todo mundo indo pra casa Acho que é os verme, os polícia Não quero ser mais um número de estatística Mais uma mãe, sofrimento, lágrimas no olhar Pelo filho que se foi, não vai mais voltar Pelo filho que se foi, não vai mais voltar Nunca morra a esperança em te encontrar Mais uma mãe, sofrimento, lágrimas no olhar Pelo filho que se foi, não vai mais voltar Pelo filho que se foi, não vai mais voltar Nunca morra a esperança em te encontrar Dia de finado, saudades do meu chegado Vários já partiram, acabaram indo pro espaço No mundo de sofrimento, me disse, hoje é fácil Recordações na minha vida que foi recordado Daniel, DDD, Ratol Rodrigo infelizmente não pode ver mais o sol Duas mães que choram pela perda do menino Ô senhor, pelo amor de Deus, ele morreu de tiro Só sei da tristeza, cadê meu incentivo A dor e a saudade do meu ente querido A lágrima no olhar, não consegui suportar Dias de finados, recordações pra chorar Mais uma mãe, sofrimento, lágrimas no olhar Pelo filho que se foi, não vai mais voltar Pelo filho que se foi, não vai mais voltar Nunca morra a esperança em te encontrar Mais uma mãe, sofrimento, lágrimas no olhar Pelo filho que se foi, não vai mais voltar Pelo filho que se foi, não vai mais voltar Nunca morra a esperança em te encontrar